Desde que a Dafit chegou, o negócio ficou difícil. Não, olha, eu adoro o meu emprego, mas os caras vendem tudo de moda. Roupa, sapato, acessório, com troca e frete grátis. Aí, na hora de entregar... Só que aqui, colega, são sete anos de carteiragem. Dafit, a maior loja de moda online do Brasil com entrega e troca grátis.